Gente, atualização da atualização desta casa. Já dá pra notar que tem uns negocinhos diferentes, né? Já dá pra você ver que tem assim, uns negocinhos diferentes. Gente, pintamos mais um pouco aqui da casa. Olha só, eu fiz essa folhagem aqui na parede da... Que vai vir a TV aqui, né? As moldes sempre presentes nos nossos vlogs. Nossa, graças a Deus. Preita, 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 tá subindo a rua. Cara, hoje tá um frio. Tá um frio nessa São Paulo, sinceramente. Mas enfim, já já vão me mudar, gente. Eu tô gravando esse vlog numa quinta-feira. E eu me mudo na segunda-feira, só pra vocês terem noção. Então eu vim aqui pra fazer a última limpeza. Fazer os últimos ajustes antes da mudança. Meus pais já já estão chegando. Não é auto-explicativo isso aqui. Sim, gente. Fiz bananas no lavabo. A gente trocou finalmente aqui, ó. Essa parte toda que eu queria trocar, que eu não gostava da outra pia, cuba, sei lá. Meu pai trocou. Não sei se amo, confesso. Mas vou deixar quieto, deixar abaixo, deixar abaixo. Pelo menos tá melhor do que tava. Tipo, eu gosto mais dessa estética. Deixa eu ligar aqui a luz do corredor pra mostrar pra vocês essa parede pink. Sim, gente. Eu quis uma parede pink. Deixa eu vir mais de longe pra vocês verem, ó. Essa parte do corredor aqui é essa parede pink. Essa porta é do elevador de serviço. Então quando eu vim prestador de serviço ou quando eu voltar do mercado, que é mais fácil já entrar nessa porta pra vir pra dentro da cozinha, eu sempre vou me deparar com essa parede pink. E essa parede pink vai ter quadros. Muitos quadros aqui. Inclusive eles já estão alguns aqui empilhados que eu já trouxe. Ainda tô comprando outras molduras porque eu tenho muita arte, mas tem pouca moldura, sabe? Mas é que vai ficar uma galeria de arte bem legal. Cozinha. Tá mó bagunça ainda, tá? A mesma coisa. Acho que eu só pus uns ímãs de geladeira, mas ainda vou organizar. Então, tipo, né? Tá? Essa loucura ainda dá. Do Zirikidu que vai mudar, não vai mudar e arruma e bagunça. Só traz as coisas. Enfim. Deixa eu virar aqui a câmera pra facilitar. Lembra que eu mostrei pra vocês no último vlog esse meu negócio aqui que era o meu sonho. Já colocamos alguns temperos. Comprei vários, porém ainda faltam oito potes para serem completos. Acho que a minha mãe vai trazer mais tempero hoje pra mim. Tem chamichurri, tem tempero baiano, tem lemon pepper que eu amo. Enfim. Isso aqui, gente, é tipo assim o sonho da dona de casa. O pesadelo da dona de casa é o quê? Eu matando as minhas plantas. Pra quem me acompanha nas outras redes sociais, eu fui pro Rio de Janeiro, no Rock in Rio. E aí eu fiquei cinco dias lá no Rio de Janeiro e esqueci de pedir pra virem molhar minhas plantas. Então, elas estão morrendo, mas enfim, elas vão sobreviver se Deus quiser. Nessa parede aqui, desse corredor, né, que é a sequência do corredor rosa, eu vou fazer ainda uma arte aqui. Acho que eu vou fazer uma bola também parecida com a estética aqui do quarto, né, que é aquela bola ali. Mas, é, eu acho que é uma bola completa, não, uma meia bola. Igual tá aqui. O banheiro continua a mesma coisa. Eu tentei colocar um rodapé aqui, gente, que eu comprei do meu rodapé. Que foi o mesmo que a Josi teve BO. Deixa eu ligar aqui a luz. Mas, eu quis acreditar que não ia dar BO comigo, mas deu. Isso aqui, ó, é uma porcaria, gente. Porque eu colei na parede e fui embora pro Rio de Janeiro. E aí, quando eu voltei agora, tava tudo caído no chão. Sendo que esse banheiro, a gente nem ligou ainda, sabe, chuveiro, nem tomou banho aqui. Então, nem tinha umidade. Eu acabei de grudar aqui de novo, mas isso aqui tava no chão. Eu tinha colocado só essas duas fileiras pra, sabe, testar. E, meu, vai ficar assim mesmo. Eu queria botar o rodapé só pra ficar um detalhezinho, sabe? Mas, enfim, vai ficar assim mesmo. Ah, deixa eu mostrar outra coisa pra vocês, gente, que eu tô muito emocionada. Ah, eu espero que eles gostem. Olha só isso aqui. O quarto dos gatos. Como tá fofo! Pedi pro meu pai me ajudar aqui, ó, a barafuzar. E colocar na parede essa gatificação. A gente fez pra eles. É... E eu espero que eles gostem, viu? Porque, ó, deu um mó trabalhão sem contar o dinheiro gasto. Mas é pros meus filhos. Então, assim, tô feliz. Ai, gente, esse quarto tá escuro. E até eu decorar todos os interruptores, uma loucura, né? Eu acho que eu vou juntar esse finalzinho de vlog aqui já com a mudança em si. Então, até daqui a pouco, na segunda-feira, que vai ser o dia da mudança, essa loucura. Ai, só pra deixar registrado aqui... Nossa, eu gritei. É meia-noite. É... Tô aqui andando pelo condomínio antigo. Vim jogar o último lixo. Último não, acho que é penúltimo ainda. Ai, gente, tava terminando de arrumar minha casa. Olha a minha voz. Tô super rouca. É, os últimos dias foram bem corridos. Eu fui pro Rio de Janeiro. Ai, depois eu fui pra Atibaia. Então, né, o corpo tá sentindo. Mas eu tô muito feliz que finalmente o dia da mudança está chegando, que é amanhã. Na verdade, hoje. Porque já é meia-noite e pouco. E... Enfim, é isso. Cansada, mas tô feliz. E o pessoal da FACAR vem amanhã, às nove da manhã. E meus pais também, a Gabi também, pra me ajudar com os gatos. Enfim, vai ser uma loucura, mas vai ser muito da hora. Até já. Gente, eu juro por Deus. Eu entrei agora no elevador, ó. Ele tá todo protegido, né? Porque vai ter mudança. Aí eu pensei, é, vai ter mudança. É a minha mudança. Olha que louco. Vai me levar, se Deus quiser, o último lixo. Oi, gente. Cara, é... O pessoal da FACAR já chegou. Cara, eles são muito adiantados. Eu fico impressionada. Agora é só colocar meus gatinhos dentro da caixa. Tô esperando meus pais e a Gabi, que ninguém chegou, lógico. Eu marquei com eles às oito. São dez pras nove. Mas é isso aí. Isso vai dar tudo certo. O plano era levar os meus gatos pra casa nova, junto com os meus pais. Largar eles lá e voltar pra casa antiga pra ajudar a Gabi. A foto da senhora é secreta, porque a senhora tá de vermelho, o carro vermelho. Vermelho. Enquanto eu tava chegando na casa nova, a Gabi fez essas imagens pra mim do pessoal da FACAR embalando as minhas coisas. E, mano, eles são muito caprichosos. Cada sapato vai num saquinho de TNT desse daí e depois eles colocam tudo em uma caixa etiquetada. Sério, é muita organização. E pra além da organização, eles embalam tudo muito bem certinho. Eu tenho várias coisas frágeis, como espelhos, copos, enfim, uma casa, né? E a minha preocupação era alguma coisa quebrar e tudo veio muito perfeito, porque eles embalaram tudo muito certinho. Cara, cheguei aqui no condomínio antigo. Vim buscar a Gabi e algumas outras coisas que eu mesma queria levar. É, o pessoal da FACAR já foi, né? Já levou as coisas dele, as minhas coisas. Mas eu fiquei sabendo que eles vão parar pra almoçar, então vai dar tempo de eu pegar e ir com a Gabi pra outra casa. E eles ainda não vão ter chego, ainda bem. Mas qualquer coisa meus pais estão lá. Não filmei porque essa hora foi bem corrida, mas a Gabi tava lá no apê antigo me esperando, tadinha. Sem móvel algum. Mas ela não me esperou mais do que cinco minutos em minha defesa. O pessoal da FACAR almoçou e logo partiu pra colocar os meus móveis dentro da nova casa. Gente, foi bizarramente rápido. E tudo que eles desmontam, eles montam também com o meu sofá, que vocês viram que já tá perfeito. Depois foi só uma resenha delícia. Um aquário, um tataruga, um cachorro. Então tudo que gosta. Pessoal dos animais. Pra vocês entenderem, a gente tava falando dos animais de estimação. Enfim, valeu FACAR, vocês são perfeitos. Bem, essa é a atualização da casa. Esse tapete não vai ficar aqui. Mas enfim, então eu uso espelho com piscas. E enfim. Aqui está a sala. Os quadros ainda vão pra parede. Tem quadro aqui. Os colegas já estão nos armários e tal. Aqui os sapatos já estão todos nos lugares. Aqui o meu quarto ainda tem algumas coisas pra arrumar. Aqui também tem que ir. Os meus produtos tem que ir pros armários. Aquele escritório. Eu já coloquei bastante coisa nos armários, mas ainda tá balançado. Aqui é o quarto dos gatos, que eles estão trancados. O banheiro tá meio ok. E é isso. Passaram-se três dias desse último vídeo aí. A minha casa ainda tá bagunçada, gente. Porque, mano, é muita coisa pra arrumar, véi. Isso é louco. Mas assim, o quarto já tá arrumado. O quarto vai ser meio que o closet também. Tipo, as minhas roupas. Só peças de roupa estão lá no corredor ali, que tem uns armários. Vocês viram que eu vou colocar... Minhas graças. Vem, filho. Vem aqui falar oi pra audiência. No corredor eu tô colocando os sapatos e os acessórios. A cozinha já tá bem encaminhada. Falta dispensa, escritório. Ai, gente, eles estão muito felizes. Eles ainda tão se adaptando, tão achando meio estranho essa sala gigante. Porque esse campo é muito aberto. Mas, como vocês podem ver, já tão ficando um pouco mais à vontade. Eles gostam mais da parte do fundo, né? Que são os quartos e tal. Que é um pouquinho mais escuro. Eles se sentem mais à vontade. Mas, tamo aqui na nossa nova casa, né, filho? Gente, eu tô muito feliz. E depois que tiver tudo arrumado, eu faço uma tour descente pra vocês, tá? Que ainda falta pendurar um pouco de quadro e um monte de coisa. Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, finalmente eu me mudei. Um beijo na bunda de vocês.